Fala galera, bem-vindos ao mundo! Eu tô com mais um vídeo pra vocês no canal de... Uncharted 1... 2, aliás. 1 não, 2. E estamos aqui... Estamos aqui... Para ver o que vai acontecer com o Nate aqui na locomotiva, no trem aqui, maluco, velho. 1 não tem todos nós. 1 não tem. 2 não tem. 2 não tem. 2 não tem. 2 não tem. Tchau. Beleza. Vamos lá. Ah, droga. Tá trancada. Eu preciso de outro caminho pra frente. Ah, que tal essa? Hoje não é seu dia de sorte. Tá trancada. Ah, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí tá ele. Abaixa a cabeça. Ah, droga. Por aqui não dá. Ah! 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 Ah, droga. Ah! 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 Drogue. Drogue. Um panky? Por que eles precisam de um panky? Não, cara. Não, cara. Ah, que barulho é essa? Ah, não, velho. Não, cara. Não, cara. Beleza, vamos lá. Eu não tenho que sair dessa coisa. Merda! Não, cara. Ele tá sem munição. Eu já tenho problemas demais. Ah, não. Eu odeio esse barulho. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Cê tá bom? Cê tá bom? Visão do túnel Mas rapaziada, o vídeo de hoje vai ficar por aqui Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal, caso vocês não se inscreverem ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima, valeu, falou e fui